Ó, eu não quero perder meu tempo, então já quero saber logo de cara. Você quer namorar ou só quer bagunça? Vamos otimizar aqui a história, assim ó, na lata, no primeiro encontro, primeiro papo de app. O que você tá querendo aqui? Relacionamento sério, coisa casual, tico-tico no fubá. E aí, o que você acha desse approach, assim, logo de cara? Ansioso ou assertivo? Olha como é a vida, né? Se essa pergunta, antigamente, fosse feita por uma mulher assim como eu, que tem 38 anos, eu ia pensar aí, carente, ansiosa, desesperada. Mas, na geração Z, isso é visto como tendência, tendência de comportamento. Se você não sabe quem é a geração Z, geração Z são esses jovens cheios de colágeno que nasceram depois do ano 2000. Ou seja, que estavam nascendo quando você tava embriagando na sua festinha adolescente do bug do milênio, né? Na virada do ano, porque se o mundo fosse acabar, pelo menos que a gente se acabasse dando uns amassos com o vizinho da praia, tomando aquela tequila barata. Mas, voltando ao tema do vídeo, esse lance dessa tendência dos jovens de perguntarem na lata, e aí, o que você quer nessa relação? Chama hardballing. E esse é o novo quadro aqui do canal, que chama Trends do Amor. Eu resolvi que eu vou trazer aqui termos, pesquisas e tendências sobre as relações contemporâneas, pra gente tentar entender pra onde o mundo tá indo, o que que a gente pode aproveitar dessas novidades, e o que que a gente vai ter que se adaptar. E aí, se você também tá um pouco confuso e, às vezes, tem essa sensação de que você quer apertar o botãozinho e falar Oi, para o mundo que eu quero descer, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque três vezes por semana eu tô aqui com entrevistas incríveis, provocações, conteúdo, pra gente fazer essa jornada rumo a amores possíveis. Tá caótico? Tá caótico. Mas é possível? Eu acho que é muito possível. Então, também já queria que você me falasse aqui nos comentários, se você curte a ideia de ter um quadro assim, sobre tendências das relações amorosas, se tem algum termo que você quer que eu analise, porque isso vai virar um quadro fixo. Mas vamos ao termo da vez. Hardballing. Hardballing vem do inglês, que seria jogar pesado ou jogar na lata, assim, logo no primeiro date, e essa pergunta do e aí? Qual é a sua expectativa em relação ao relacionamento? Você quer um relacionamento sério ou quer algo casual? E parece que essa pergunta já tá vindo logo de cara, porque as pessoas estão exaustas de perder tempo com gente que fica ali falso disponível, com migalha ou com escolha errada, você achando que tá procurando o amor da vida e a pessoa tava querendo carnavalizar. E tem muita gente que fala que essa postura é um olhar mais assertivo pras relações. Tem até algumas publicações americanas que apelidaram esse hardballing como paquere como uma CEO. Ou seja, você é a CEO do seu negócio amoroso, já sabe o que você quer, tem uma vaga preenchida a ser específica e não quer perder tempo com candidatos fora do seu perfil. E essa assertividade, assim, objetividade, vem como resposta a esses anos de frustração, de relações não definidas, de conversas que a gente postergou, daquela coisa de, não, daqui a pouquinho a coisa vai mudar. E muita gente tá defendendo que essa postura é um exemplo de empoderamento feminino, porque muitas mulheres estão fazendo esse hardballing. E eu queria trucar um pouco isso. Eu entendo que, meu, é um saco. Tá todo mundo exausto de esperar, de ver no que vai rolar e de muitas histórias não darem nada. E acho que pra nós, mulheres, a exaustão é maior porque a gente foi educada pra agradar, pra não pressionar, pra conter o nosso carinho, com medo de parecer carente demais. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal sobre síndrome da boazinha. Aguardem. E eu vejo, assim, como a gente cresceu com esse medo, como muitas de vocês me escrevem, eu já fiquei nesse lugar de não querer falar e pressionar, de não saber se é o momento exato. Quando a gente pergunta, mas tá cedo ou tá tarde pra dizer que eu quero namorar? E aí a gente fica balizando isso no outro, no se tá certo ou tá errado e não na nossa vontade. E fica esperando o cara pedir em namoro, o cara apresentar aos pais, o cara fazer vocês se verem mais vezes. Chega. Acho que chega da gente ter que apagar as nossas vontades. Eu acho que é genuíno a gente poder validar o nosso desejo de querer namorar sem que isso pareça que a gente é carente. Eu mesma encho a boca aqui no canal e eu falo pra vocês, eu quero namorar. Mas o fato de eu querer namorar não faz eu colocar isso no perfil do meu aplicativo, que era um relacionamento sério, e nem disso ser papo do primeiro jantar, do primeiro date. Porque na minha cabeça, querer namorar não é querer namorar qualquer pessoa a qualquer custo. Isso é uma coisa relativa, depende da pessoa. Por isso que eu acho perigosa essa pergunta direto ao ponto. É claro que as coisas têm que ser conversadas, e eu sou a favor do diálogo nas relações, mas a minha preocupação é que a gente tá muito 880. Tenho estudado muito terapia cognitivo-comportamental e ela alerta pro perigo desse pensamento dicotômico, que é o 880, tudo ou nada, quer namorar ou quer bagunçar, vai dar certo ou vai dar errado. Eu acho que a gente tá fazendo um movimento errado, que é um efeito rebote de a gente ficou mal porque ficou 3 anos sendo enrolado por um cara. E daí, ao invés de esperar 3 meses pra entender essa relação que você tá agora, onde vai dar, se você vai querer ficar com essa pessoa, se ela quer ficar com você, se tá sendo legal, se tá evoluindo, a gente já quer resolver no papo das primeiras 3 horas. Então, assim, nem 3 anos, nem 3 horas. Será que não existe um caminho do meio? Será que essa conversa não tem que ser tida mais pra frente? E aí eu queria trazer algumas pulgas pra gente colocar atrás da orelha, pra desconstruir esse hardballing tendência. Primeiro é, a pergunta é objetiva, né? Quer namorar ou não quer? Será que você sabe mesmo o que você quer assim no primeiro encontro? E será que isso é absoluto? Voltando à analogia do paquerar como CEO, eu acho que é muito perigoso a gente tratar encontro amoroso como a gente trata entrevista de emprego. E até fazendo o paralelo com a entrevista de emprego, né? Não sei vocês, mas assim, quando eu vou lá no RH, da RH falar, ah, mas e aí? Da onde você se vê daqui a 5 anos? Você não sabe, mas você mente porque você quer impressionar pra conseguir a vaga. E é a mesma lógica que pode ter no você quer um relacionamento ou não. Se a pessoa quer te impressionar e acha que você quer um relacionamento, talvez ela diga que sim, mas ela não queira. Ela mude de ideia, né? Será que quando a gente não pensa no CEO e na empresa, talvez a pessoa não esteja muito mais lendo do que você quer ouvir, do que o que ela quer, ou ela já resolva na hora, assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo, e coloque ela num lugar absoluto que talvez ela não esteja. A Cameron Dias deu uma entrevista num programa da Drew Barrymore, e ela falou, ah, eu acho isso maravilhoso, porque você tem que ser mesmo o CEO do seu coração, tem que saber o que você quer, e quem não atende seus critérios, é melhor que vá embora. E aí, outra coisa pra gente trocar. Eu acho maravilhoso a gente ter critérios. Acho incrível a gente saber o que a gente tolera, o que a gente não tolera. Mas, mais uma vez, amor não é planilha de Excel. Será que pra você sacar, se você quer namorar com alguém, a pessoa tem que ticar todas as caixinhas? Amor é um pouco mais complexo que isso, né? Inclusive, tem um vídeo da Maria Homem, incrível, no canal dela, sobre como é que a gente sabe se a gente tá gostando de alguém ou não, e ela faz essa provocação de, se você tem que se perguntar muito racionalmente, ou colocar na caixinha, ah, não, tem esse trabalho, estudou em tal lugar, mora em tal bairro. Talvez não seja isso. Porque o amor, o apaixonamento, ele tem um caráter do inconsciente, do intangível, do encontro, que a gente não controla, e que a gente só vai saber se acontece ou não ao longo da relação, e não nessa primeira entrevista. Até porque, muitas vezes, talvez você até encontre uma pessoa que preenche todos esses seus requisitos, e ela é super legal e o negócio não bate. Porque não necessariamente você vai amar ela só pelas qualidades enumerativas. E voltando pro RH, eu acho legal dividir com vocês, eu tenho grandes amigos que trabalham em empresas multinacionais. Eles me contaram que as próprias entrevistas de RH estão mudando. Estão olhando pra vulnerabilidade das pessoas, perguntando experiência de vida, interesses. Quer dizer, não é mais só onde você estudou, com a sua experiência profissional. Se até o RH das multinacionais está mudando o jeito de olhar pras contratações, você ainda vai ficar fazendo perguntinha a isso ou aquilo? Tivemos uma moto aqui, João. Estamos esperando ele sair pra poder filmar. Uma outra analogia boa pra gente pensar é o nosso amado passeio nas lojinhas do shopping, sabe? Você recebeu seu salário, daí resolveu dar uma passeadinha, se dar um presente, entrou numa loja, assim como quem não quer nada, já vem a vendedora proativa. Oi, posso ajudar? O que você está procurando? Não sei. Só vim dar uma olhada, né? Se às vezes nem na loja de roupa a gente sabe exatamente o que a gente está procurando, o que dirá num primeiro encontro ou num app de paquera? E se eu só vim dar uma olhadinha, que eu respondo quando a vendedora da roupa me pergunta, é o que eu acho que a gente deveria responder antes de assumir um compromisso de querer comprar a conchinha fixa ou a fluidez absoluta. Sei lá. Só vim dar uma olhadinha em você, e deixa ser dada uma olhadinha também, sem se sentir usada, enganada, enrolada. A gente está se conhecendo. Eu acho importante a gente perceber que a gente reclama do consumismo afetivo, mas quando você vive nessa lógica do hardballing e faz as perguntas logo, você também está operando num consumismo afetivo porque você está colocando as pessoas em caixinhas, em produtos. Ah, essa daqui é o produto que quer relacionamento. então é uma pessoa mais séria, mais confiável. Essa daqui só quer bagunça, então vai transar, não vai ligar amanhã. E assim, não dá pra rotular as pessoas. As pessoas são complexos, os desejos são complexos, a gente é incoerente, olha pra gente mesmo. Primeiro que assim, mesmo que a pessoa fale pra você, tá bom, eu quero namorar. Isso não significa que ela quer namorar você. E daí depois, se a história não for pra frente, você não pode se fazer enganada. Ou ela pode falar, ela pode estar se envolvendo com você e depois mudar de ideia. Se a gente tivesse que ser sempre coerente num lugar só, quem fala que vai casar até que a morte o separe, ia ficar casado pra sempre? Quem prometeu fidelidade nunca ia trair? Quem fala que não é ciumento, não ia olhar ali quantas mulheres curtiram a foto do boy? Você é assim? Ou você é o alecrim dourado que nunca se contradisse? Acho que é importante a gente pensar nas nossas contradições, nas nossas evoluções, entender que isso é normal. que você vai ter dias que você vai querer estar mais perto da pessoa, dias que você vai querer menos, que tem dias que você vai achar que você quer namorar e outros não. E que você vai construindo a relação com a pessoa até ver onde ela vai dar. E assim, não eu só acho que não é uma resposta absoluta, porque a gente muda de ideia de eu quero ou não quero namorar, como eu diria que a gente deve desconfiar de quem fala de uma forma tão assertiva e incondicional. Eu quero namorar ou eu não quero nada. Eu acho que as pessoas fazem isso pra ficar num tipo, o eu não quero nada assim, lava minhas mãos, não espere nada de mim. E muita gente que fala que não quer nada quando se apaixona e namora, né? E o eu quero namorar, se a pessoa já fala isso, às vezes ela tá tão ligada em querer namorar qualquer pessoa que você é só um pininho ali pra ela colocar no carrinho dela do jogo da vida. E daí você que não deveria querer namorar uma pessoa assim. O que eu tenho medo dessa tendência é que ela mais atrapalhe a gente do que ajude porque ela comece a colocar o status da relação acima da relação em si. Teve uma frase de um dos americanos que estudou essa tendência que fala assim, a vida é curta e preciosa e as pessoas são exigentes de forma que não há tempo a perder com relações românticas indefinidas. É, pois é, né? O tal da hashtag sem tempo irmão. Ninguém quer perder tempo, mas relação é construção, é aposta e sim, precisa de tempo. E não é porque a relação não virou um namoro que você perdeu tempo. Se tava legal, se você tava conhecendo, se você tentou. Eu acho que querer correr atrás do tempo perdido só vai lesionar o seu joelho e o seu coração. Sabe, essa coisa de querer correr atrás dos dois anos da pandemia que a gente ficou sem contato pode ser muito perverso. É claro que acho que muitos de nós percebemos que esses dois anos as relações de contatinhos, beijos de carnaval, tudo sumiu na purpurina que quando o lance apertou, quando a deprê bateu, quando você precisava de uma companhia pra lavar o saco de batata frita com álcool gel, todas essas pessoas sumiram e a gente sim tá querendo relações mais estáveis. Eu até fiz uma pesquisa no passado e dobrou o número de solteiros que quer namorar. Antes da pandemia era 31% e agora foi pra 63%. Acho que tem outro lugar que é a pandemia fez a gente ficar muito sozinho e isso gerou dois pontos, né? Primeiro que você se conheceu mais, viu os seus valores, o que é que você quer, conseguiu se validar e também ajudou a gente ver como a gente foi enrolada e como a gente foi trouxa e se deixou ser trouxa porque não sei vocês, mas muitos dos meus momentos de isolamento ali de melancolia pandêmica, eu reabri as conversas, né? Com os ex-paqueras e de repente você fala nossa, quanta migalha eu aturei, quantas vezes eu tentei procurar essa pessoa que só me enrolava, quanto papinho, quanta desculpinha. A gente tá exausto, a gente não quer passar por isso. De novo, mas mais uma vez, cuidado com o pensamento dicotômico. Não vai dar pra você evitar três anos de enrolação querendo uma definição nos primeiros três minutos. Essa conversa pode vir nos três meses. Inclusive, eu sou super a favor da conversa, desse papo, de ir aí, pra onde tá indo. Eu não acho que tem tempo certo, eu acho que você já tá saindo com alguém e você tá incomodada e quer conversar, você tem que conversar. Mas assim, pergunta isso quando você já estiver no trem e ele estiver andando e não assim parando a lotação. Oi, vai pra onde? Vamos ter esse papo, mas não no primeiro encontro. Vamos jogar ele um pouco mais pra frente, né? Voltando a empoderamento feminino, eu acho que pra nós mulheres é maravilhoso a gente parar de esperar que só os caras ditem os próximos passos, a gente parar de ter medo de falar que a gente quer namorar. Conversas não precisam ser DRs, não precisam ser cobranças. A gente precisa poder validar os nossos desejos, mas antes de validar os nossos desejos, pense no seu desejo em relação a esta pessoa e não ao desejo da relação em si, sabe? Eu acho que é muito valioso a gente saber o que quer, a gente saber o que a gente tolera, a gente ser honesta com os nossos limites e com os nossos sentimentos, mas também com este encontro, com esta relação e não com a ideia da relação. Tem uma frase que eu repito muito aqui que é o amor é o que o amor faz e eu acho que a gente tem que agir em prol da construção da intimidade. Então, se eu quero uma relação, deixa eu prestar atenção nas ações dessa pessoa, muito mais do que nas palavras e nas minhas ações. Se eu não quero ser enrolada e perder tempo, não basta um papo no primeiro date, até porque de papinho o mundo está cheio. A gente tem que estabelecer dinâmicas diferentes com essas pessoas, prestar atenção se essa pessoa está interessada pela sua vida, se ela se faz presente, se ela está disposta. Tudo isso conta, conta muito mais do que uma resposta do e aí, o que você quer. Que a gente não tenha medo, gente, de tentar, de arriscar e de estar mais presente na ação e no encontro do que na sua fichinha de critérios. Quanto mais ansioso e sem tempo você tiver e definições rápidas você quiser, menos encontros reais você vai ter. Porque nem você tem definições tão claras da tua vida. Então não vamos cobrar isso nem da gente nem dos outros. Mesmo que você queira um relacionamento, não fale isso no primeiro encontro. Não porque vai assustar a pessoa, mas porque você tem que pensar se você quer ou não a partir dali, se está legal ou se não está, se a conversa te mobiliza, se tem uma coisa de pele. Pensa nisso mais do que em que caixinha você quer. O encontro vale mais do que a mudança do status do Facebook e a gente só vai conhecer a pessoa e para onde essa relação vai se a gente estiver com ela e não tentando encaixar essa relação em algum lugar. Me conta o que você acha dessa tendência, desse quadro que a gente possa ter amores possíveis menos enrolados, mas também menos ansiosos. jovens, aprendam aqui com a nossa voz da experiência, esperem um pouquinho, menos perguntas absolutas. e aí Obrigado.